Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje, vamos ver o antes e o depois dos atores da novela Chiquititas. Já vai deixando o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Bruna Martins, que interpretou a Renata. Ela nasceu em 14 de outubro de 1992. Em 2013, quando a novela foi ao ar, ela tinha 20 anos. Atualmente, a atriz está com 29 anos de idade. René Tristan, o João Pedro. Ele nasceu em 15 de dezembro de 1996. Na época da novela, ele tinha 16 anos. Atualmente, ele está com 25 anos. Além de ator, é cantor e compositor. João Pedro Carvalho, o Janjão. JP nasceu em 2 de junho de 2000. Na novela, o ator e cantor estava com 13 anos. Hoje, ele está com 21 anos. Alexandre Bintencourt, o Tato. Ele nasceu em 24 de janeiro de 2000. Quando interpretou o personagem, tinha 13 anos de idade. Atualmente, ele está com 22 anos. Matheus Checker, o Juca. O ator nasceu em 26 de junho de 1997. Na novela, Matheus tinha 16 anos. Atualmente, ele está com 24 anos. Donato Veríssimo, o Samuca. Ele nasceu em 17 de maio de 2001. 12 anos era a sua idade na novela. Atualmente, ele está com 20 anos. Além de ator, é cantor, compositor e arranjador. Naoki Takeda, o Fábio. Ele nasceu em 15 de maio de 2002. Na novela, o ator tinha 11 anos. Hoje, ele está com 19 anos de idade. Pedro Henrique, o Tiago. O ator nasceu em 10 de maio de 2002. Quando fez o Tiago, ele tinha 11 anos. Atualmente, ele está com 19 anos. Julia Gomes, a Marianne. A atriz e cantora nasceu em 10 de março de 2002. Na novela, ela tinha 11 anos. Hoje, ela está com 20 anos. Lorena Tucci, a Teca. Ela nasceu em 8 de janeiro de 2004. A atriz e dançarina tinha 9 anos na novela. Atualmente, ela está com 18 anos de idade. Bianca Paiva, a Lúcia. Bianca nasceu em 22 de julho de 2002. Quando iniciou a novela, ela tinha 10 anos de idade. Atualmente, ela está com 19 anos. Kaique Pereira, o Neko. Ele nasceu em 8 de março de 2003. Quando fez o personagem, ele tinha 10 anos. Atualmente, o ator está com 19 anos. Matheus Lustosa, o André. O ator nasceu em 6 de abril de 2002. Na novela, ele tinha 11 anos. Atualmente, Matheus está com 20 anos. Bruna Carvalho, a Bel. Ela nasceu em 16 de abril de 2000. Quando interpretou a personagem, ela tinha 13 anos de idade. Hoje, ela está com 22 anos. Ana Lívia Padia, a Janu. Ela nasceu em 13 de julho de 2000. Na novela, ela tinha 13 anos. Atualmente, ela está com 21 anos. Além de atriz, é modelo e DJ. Amanda Furtado, a boneca Laura. Ela nasceu em 5 de março de 2004. Na época da novela, ela tinha 9 anos. Hoje, a atriz está com 18 anos de idade. Sofia Valverde, a Maria. A atriz e cantora nasceu em 30 de agosto de 2005. Quando fez a personagem, estava com 7 anos de idade. Atualmente, ela está com 16 anos. Tiago Whittner, o Matias. Ele nasceu em 28 de abril de 2000. Na novela, ele tinha 13 anos. Atualmente, o ator está com 21 anos. Paulo Leal, o Doutor Fernando. Ele nasceu em 16 de janeiro de 1985. O ator tinha 28 anos na novela. Atualmente, ele está com 37 anos. Milena Ferrari, a Cíntia. Ela nasceu em 14 de setembro de 1980. Na novela, ela tinha 32 anos. Atualmente, ela está com 41 anos. Virgínia Novick, a Eduarda. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1967. Na novela, ela tinha 46 anos. Hoje, ela está com 55 anos. Além de atriz, é apresentadora e modelo. João Gabriel Vasconcelos, o Armando. O ator, diretor e empresário, nasceu em 31 de julho de 1986. Na novela, ele tinha 28 anos. Atualmente, ele está com 35 anos de idade. Carolina Chamberlain, a Dani. A atriz nasceu em 14 de fevereiro de 2004. Quando interpretou a personagem, ela tinha 9 anos. Atualmente, ela está com 18 anos. Amanda Acosta, a Letícia. A atriz e cantora nasceu em 10 de novembro de 1978. Na novela, ela tinha 34 anos. Atualmente, ela está com 43 anos. Letícia Navas, a Clarita. Ela nasceu em 20 de maio de 1995. Na época da novela, ela tinha 18 anos. Hoje, ela está com 26 anos. Além de atriz, é apresentadora e cantora. Pedro Lemos, o Tobias. O ator nasceu em 3 de outubro de 1979. Na novela, ele estava com 33 anos. Atualmente, ele está com 42 anos. Lisandra Cortez, a Maria Cecília. Ela nasceu em 16 de fevereiro de 1984. Na novela, a atriz tinha 29 anos. Atualmente, ela está com 38 anos. Felipe Bragança, o Duda. Ele nasceu em 18 de janeiro de 2001. Na novela, ele tinha 12 anos. Atualmente, ele está com 21 anos. Além de ator, é cantor. Sandra Pera, a Valentina. A atriz nasceu em 17 de setembro de 1954. Na novela, ela tinha 58 anos. Atualmente, ela está com 67 anos. Daniel Andrade, o Miguel. Ele nasceu em 2 de agosto de 1975. Na época da novela, ele tinha 37 anos. Atualmente, o ator está com 46 anos de idade. Nayumi Goldoni, a Gabi. Ela nasceu em 1 de outubro de 1984. Na novela, a atriz tinha 28 anos de idade. Atualmente, ela está com 37 anos. Geovana Goldi, a Carmen. A atriz nasceu em 4 de junho de 1964. Quando interpretou a personagem, ela tinha 49 anos. Atualmente, ela está com 57 anos. Roberto Frota, o José Ricardo. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1939. Na novela, ele tinha 74 anos. Atualmente, o ator está com 83 anos. Guilherme Goldi, o Júnior. O ator nasceu em 28 de outubro de 1983. Na novela, estava com 29 anos. Hoje, ele está com 38 anos de idade. Eric Surita, o Beto. Ele nasceu em 28 de maio de 1992. Na novela, ele tinha 21 anos. Atualmente, ele está com 29 anos. Além de ator, também é locutor e apresentador. Manoela do Monte, a Carol. Ela nasceu em 7 de dezembro de 1984. Quando fez a personagem, a atriz tinha 28 anos. Atualmente, ela está com 37 anos. Carla Fioroni, a Ernestina. Ela nasceu em 5 de junho de 1970. Na época da novela, ela tinha 43 anos. Hoje, a atriz está com 51 anos. João Acaiabe, o Chico. Ele nasceu em 14 de maio de 1944. Quando interpretou o personagem, ele tinha 69 anos. Infelizmente, o ator faleceu em 2021, aos 76 anos de idade. Lisa Vieira, a Sofia. Ela nasceu em 18 de setembro de 1949. Na novela, a atriz tinha 63 anos. Hoje, ela está com 72 anos. Felipe Cavalcante, o Rafa. Ele nasceu em 9 de fevereiro de 2000. Na novela, ele tinha 13 anos. Atualmente, o ator, dublador e cantor está com 22 anos de idade. Gui Vieira, o Binho. O ator e modelo nasceu em 21 de outubro de 2002. Na época da novela, ele tinha 10 anos. Hoje, ele está com 19 anos. Rafael Miguel, o Paçoca. Ele nasceu em 9 de julho de 1996. O ator tinha 17 anos na época da novela. Infelizmente, ele faleceu em 2019, aos 22 anos de idade. Gabriel Santana, o Mosca. Ele nasceu em 27 de setembro de 1999. Quando fez o papel, o ator tinha 13 anos. Atualmente, ele está com 22 anos. Júlia Garcia, a Ana. A atriz nasceu em 27 de julho de 2003. Na novela, ela tinha 9 anos de idade. Hoje, ela está com 18 anos. Gabriela Saraiva, a Tati. Ela nasceu em 11 de setembro de 2004. Na novela, ela estava com 8 anos. Atualmente, ela está com 17 anos de idade. Lívia Inúdiz, a Vivi. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 2001. Na novela, ela tinha 12 anos. Atualmente, ela está com 21 anos. Raíssa Shaddad, a Bia. Ela nasceu em 11 de maio de 2002. Quando interpretou a personagem, ela tinha 11 anos. Hoje, ela está com 19 anos. Cintia Cruz, a Cris. Cintia nasceu em 7 de março de 2000. Na novela, a atriz tinha 13 anos. Atualmente, ela está com 22 anos. Júlia Oliver, a Pata. A atriz e cantora nasceu em 21 de abril de 2003. Na novela, ela tinha 10 anos de idade. Atualmente, ela está com 18 anos. Giovanna Grigio, a Milly. Ela nasceu em 19 de janeiro de 1998. Na época da novela, Giovanna tinha 15 anos. Hoje, ela está com 24 anos de idade. Além de atriz, é apresentadora. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.